Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Arbiata e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí o motor do meu Fusca, que é a injeção eletrônica. Vou estar falando sobre o consumo dele. Muita gente me perguntou aí qual o consumo que o meu Fusca faz. Eu fiz uns vídeos do Fusca aí e vocês questionaram qual o consumo será que ele faz, né? Então hoje eu vou estar falando aí um pouco pra vocês. Acompanhe o vídeo aí. Então galera, pra quem não sabe, eu tenho esse Fusca 86, ele é a última série. O motor dele é um motor 1600. Aí foi colocada a injeção eletrônica nele. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Foi colocada a injeção eletrônica nele, aqui por baixo, assim. E foi colocado um bico, quatro bicos, né? Um bico pra cada pistão. E aí ele se tornou um carro flex, né? Porque antes ele era só álcool, né? Aí foi modificado, aí pode pôr gasolina. Eu só uso ele na gasolina mesmo. Mas pode pôr álcool se quiser também. Aí aqui foi colocado esse chicote aqui pra passar aquele aparelho nele, né? Que daí se colocar aquele aparelho faz tipo um diagnóstico do carro, assim. Aí a gente colocou esse chicote aqui e ficou top o motorzão, hein? E daí o filtro de ar dele foi trocado, né? Foi colocado esse filtro de ar esportivo aqui. E aí ele tinha dois carburadores, né? Foi tirado também. Porque ele era álcool, né? Aí pra pôr a injeção eletrônica e ficou assim. Eu vou mostrar pra vocês agora algumas peças que, quando eu comprei o Fusca, o antigo dono mandou as peças originais do motor dele. Eu vou mostrar pra vocês aqui as peças que estavam no motor dele. Então, ó, essas são as peças originais que veio junto com o carro. Esse aqui é o alternador dele, né? Aqui são os filtros de ar que era antes, que foi trocado pro esportivo. Aqui os carburadores, né? Que foram tirados. Aqui são algumas velas também que foram trocadas. E aqui tem algumas peças do comando dele ali. Então, daí ele veio com essas peças aqui, ó, do motor original dele. Veio também esses dois amortecedores dele que foram trocados também. E veio mais umas pecinhas pequenas ali dentro da caixa. E então são essas as peças que veio junto com a minha compra do carro, né? Então, galera, agora eu vou falar um pouco pra vocês do consumo do carro, né? Que é o que muita gente queria saber, esse Fusca com esse motor, com essa injeção eletrônica. Quanto que ele tá fazendo por litro, né? Então, eu vou contar pra vocês a experiência que a gente tirou. Quando a gente comprou o carro, a gente veio de lá pra cá, a gente encheu o tanque e rodou 234 quilômetros. Aí a gente abasteceu ele de novo, encheu o tanque e foi 14 litros e meio. Aí a gente tirou a média, deu 16 e pouquinho, 16 quilômetros e pouquinho, uns quebrados. E a gente até se impressionou, né? Porque eu pensei que ele ia fazer uns 10, 11, assim, na rodovia. Porque a gente veio, assim, andando na velocidade permitida da rodovia, assim, 100, 110, andando normal. A gente tirou essa média pra ver. E daí deu 16 km com litro. E a gente ficou impressionado. Mas só que a gente vai tirar uma experiência melhor. Daqui um dia a gente tá querendo ir pra praia, fazer uma viagem mais longa. Aí eu vou gravar certinho pra vocês, que quando a gente comprou o Fusca eu ainda não tava gravando o vídeo. Mas aí eu vou gravar certinho pra vocês e fazer um vídeo específico pra confirmar essa média do carro. E aí eu vou gravar certinho pra vocês, pedir que vocês já se inscrevam aí no canal pra acompanhar esse vídeo. Daqui uns dias a gente vai tá fazendo esse vídeo aí, indo pra praia. E a gente achou o Fuscão econômico. Vamos tirar essa média de novo aí pra ver, hein? Acompanha aí! Tchau, 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 tchau! Então é isso galera, esse foi o vídeo de hoje, falando um pouco sobre o motor e o consumo do meu Fusca. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Comenta aí, se gostou já deixa o like aí embaixo. Não se esqueça de se inscrever aí no canal também, pra dar esse apoio pra gente aí. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Beleza, falou, fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.